...foram seus sonhos em realidade. Feliz Natal e os votos do Conselho Pastoral e Administrativo da Comunidade Nossa Senhora Aparecida. Que o Menino Jesus traga consigo a sua bendita luz para iluminar seus caminhos e abençoar sua família. Boas festas são os votos do Conselho Pastoral e Administrativo da Comunidade Nossa Senhora Aparecida. Que a paz e a harmonia festejados do Natal e sejam presentes em todos os dias do Conselho Pastoral. Que a paz e a harmonia festejados do Conselho Pastoral e Administrativo Sejam presentes em todos os dias do Conselho Pastoral e Administrativo da Comunidade Nossa Senhora Aparecida. Tchau, tchau. Tchau, tchau.